Mairi, sabe a casa da cascata? Aquela preta? Pois é, vim aqui à noite. Olha isso aqui. Você tá doido? Pensa, você recebendo seus amigos aqui. Olha só, fazendo uns churras aqui, telona de 80 polegadas aqui. Só de sistema de som e automação na casa, um milhão de reais. Um milhão de reais. Pensa, extremamente minimalista a decoração, os armários, Ornari e Florence, móveis assinados, o acabamento de altíssimo nível. Só essa torneira aqui pra você ter uma ideia, é uma torneira tecnológica aqui, ela é touch. Você tem água filtrada, aqui é água quente. Meu querido, sai Heineken, tô brincando, aí não. Olha só, que sensação. E aquela lua ali? Você tá de brincadeira? Ah, lua é foda, né? Você vai filmar a lua, aí ela fica feia. Aqui na minha vista tá linda, pra você ver como Deus é perfeito, né? O olho humano é sensacional. Olha aqui que bolinha de pelo. Ali um adega pra 360 garrafas pra você, que é praticamente um sommelier. Ai, meu Deus, você não gruda em mim não, pelo amor de Deus. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aí você chega aqui. Paz, você vai entrar nos quartos. A área social de sua casa tá pra cá. Inclusive, descendo essa escada lá nas garagens, você tem o home cinema. Maravilhoso, impecável. Aqui a gente tem quatro suítes. Uma delas tá no formato de office. Pra você fazer seu home office, pra você fazer seu day trade aqui, ó. Você vem, cara. Eu pego no pé dos day traders. As persianas Hunter Douglas. Tudo com controlezinha aqui, ó. Apertou, desceu. Você sabe que marca que é essa? Se você não sabe, é assim. A marca top de linha das persianas. Porta Cinex. Você reparou que a porta vai até o teto. Olha aqui. Que suítes maravilhosos. Olha só. Tudo aqui é lindo. Olha esse corretor, então. Aqui. Vem cá. Mais uma suíte de cá. A parte da bacia sanitária escondidinha aqui. E aqui, a sua suíte principal. Seja muito bem-vindo, my dear, my darling. Ó. O bichinho que me agrediu lá fora tá aqui já, ó. Calma. Só vou mostrar aqui o quarto rapidão pra eu ficar de boa aí. Não vou te incomodar, tá? Olha aqui, gente. Que suíte. Maravilhosa. Uma tela de 895 polegadas. Sistema de som na suíte inteira. Ali, se eu abrir aquela persiana. Aqui é tudo automatizado. É porque eu não sei os comandos. Mas na Alexa, eu dou comando aqui, sei lá. No celular, eu controlo tudo. Olha aqui. A parte do banheiro tá aqui. Já vou te mostrar isso. Primeiro eu vou trazer você no seu closet. Closet de bilhões. Olha aqui. Eu quero. Só que eu não posso ainda. Oh, Deus. Ai, ai. Aqui, ó. Tem aquele esqueminha, né? Já te mostrei. Ó. Modo privacidade. Modo indecência. Ó. Pensou? Aí aqui na frente, mesmo esquema. Olha aqui. Cadê? Ah, não. Ah, não. Aí. Ó. Ó. Sou banheiro de imersão. Essas persianas é porque elas estão fechadas agora. Mas abriu. Você tem acesso a um corredor maravilhoso aqui. Eu não vou lá porque tem cliente agora ali. E eu não quero incomodá-los, né? Mas aí, eu tenho essa parte lateral da casa aqui. Olha que delícia. Essa paz toda aqui no fundo. A sua academia está ali no fundo, né? Maider, eu tenho que ir lá naquele lugar ali. Eu vou lá. Eu vou tentar não filmar eles. Pera aí. Vem comigo. Eu vou passar por aqui. Vou filmar até o chão. Vou ficar em silêncio. Fica em silêncio comigo. Estou disfarçado. Fim, eu não estou filmando. Vou montar uma casa linda. Aqui, ó, Maider. Eu estou filmando aqui escondidinho. Olha só. Esse amante aqui. Já pode caber aqui. Essa paz. Olha aqui, gente. Todos os quartos com saída para cá. Olha aqui. E aqui a sua academia. Sensacionei. Deixa eu ligar aqui as luzes da academia para você ver. Aí, academia para você que é fatness. Ah, hein? Olha aqui. E aqui, eu tinha mostrado antes. Eu achei que isso aqui era tipo um lugar para você alongar, poupar aqui. Mas não. Isso aqui é um aparelho Tecnogim. A marca mais top de equipamentos de musculação do universo. E aí, isso aqui é um equipamento. Você puxa ele para cá, ó. Você faz ali. Eu sei que ele tem para fazer aqui. Ele faz aqui. Faz aqui na lateral. Então, você faz supino. Você faz ombro. Você faz tudo nesse equipamento. O peso. Você define aqui, ó. Olha só o peso mexendo. Escuta. Você está maluco, mano. Isso aqui, ó. Dá para comprar oito apartamentos. Só esse equipamento aqui. E aí, mano. Eu acho que eles mediram a distância entre um exinho e o outro. Olha aqui. Cada barrinho. Não. E essa casa, ela está assim, decorada. Não é que é tipo para vender. O proprietário, ele organizado desse jeito assim. Como? Lá em casa. Isso aqui é... Apaixonei. Eu quero. Eu quero essa casa. Sim. Tchau. Tchau.